Você de os dias pra cá Eu já não quero surpreensas pra última hora, vale agora Vem, desiste amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que eu sou teu Vem, desiste amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se não lhe deu bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa Vem, desiste amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que eu sou teu Vem, desiste amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se não lhe deu bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa Vem, desiste amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que eu sou teu Vem, desiste amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer Vem, desiste amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que eu sou teu Vem, desiste amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer Vem, desiste amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer Vem, desiste amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer